Então, é Natal. E o que você fez? Deixa eu ver. Você xingou, você espraguejou, você amaldiçoou, você não ligou pra sua mãe, não ligou pra seu pai, pros seus familiares, não visitou os doentes, não fez caridade, mas peraí. É Natal, né? O espírito natalino tá no ar, então agora você pode fazer tudo isso, né? Você pode agora fazer doações de roupas, de calçado, de presente, se o papai não é na vida de alguém, né? Agora é a época em que você liga pra sua mãe ou vai visitar na ceia, né? Pra comer e pra dizer que ama. Que amor é esse, hein? Que só é falado uma vez no ano. Que caridade é essa que só é vivida uma vez no ano? Quantos dias a gente tem no ano pra fazer o bem? Pra desejar o bem? Pra amar mais o próximo? Pra estar mais sensível, né? Mais empatia? Vamos nos colocar mais no lugar do outro, né? Amor, acima de tudo. Ai, gente, mas essa época do ano é top. Todo mundo arrumando as árvores de Natal enquanto dentro. Coraçãozinho tá tão podre, tá tão precisando ser mudado. Mas vamos pegar mais leve porque também tem muita gente sofrendo, né? A sociedade, na verdade, tá doente. Muita gente com depressão, outros com bipolaridade, mas é Natal. O espírito natalino está no ar. Mas, acima, apesar de tudo, eu quero desejar a você tudo de melhor. Porque esse ano foi um ano em que eu passei por dificuldades, como algumas pessoas também passaram, né? Mas eu venci, eu fiz o bem, eu desejei o bem e espero que em 2020 eu continue também com o coração cada vez mais quebrantado. Não ajudei mais porque não pude, mas eu tenho certeza que dei o meu melhor. Talvez você pense, ah, falar de si próprio é fácil, né? Não, mas não é. Que a gente tem que se policiar o tempo todo, sabendo que nós não somos perfeitos. Mas o outro deposita em nós muita capacidade, muita esperança, muita confiança. Então, muitas vezes acaba frustrado por a gente não fazer aquilo que esperava que fosse feito, né? Mas eu sei o que eu fiz, eu sei quem sou. Estou feliz nesse Natal por estar com a minha família. E eu sei que alguns de vocês, a mesa, né, já não vai estar completa, vai estar faltando um ou outro. É o ciclo da vida, a gente tem perdas, mas precisamos superar. E eu desejo que você supere, tá bom? Que você permaneça forte, se arrume por dentro, por fora também. Mas sabe o que é por fora? Passa, né? Mas o que é por dentro é eterno. A bondade, o amor, a misericórdia. Então, que você possa realmente viver e transmitir bons sentimentos, tá bom? Eu desejo a você um feliz Natal e um ano novo cheio de realizações. Se não conseguir 2019, 2020 tá aí, todinho pela frente, todinho seu. Com tudo de melhor, com mais positividade, mais fé e mais determinação, tá bom? Faz uma listinha aí. Olha, não deu certo isso, eu errei naquilo. Não deveria ter falado isso. E perdoe. Perdoe, porque é quando a gente guarda ressentimentos, diz até uma mensagem, né? Que é como se a gente tomasse veneno e esperar que a outra pessoa morre. Isso só faz mal pra gente mesmo. Então, seja feliz. Se liberte. Felicidades mil pra você. E outra coisa. Mesmo que não tenha ceia farta aí com chester, com uva passas, com rabanada, arroz com passas, panetone, mas que você possa estar farto daquilo de coisas, né? Cheio de coisas que não se vende, que não se compra, tá bom? Um forte abraço de Dayana Baiana, lembrando que não me segue no Instagram, que possa me seguir, arroba Dayana Baiana, Dayana com Y, tá bom? Um forte abraço pra vocês e um feliz Natal.